Vamos falar sobre essa nova possibilidade da USIS começar a processar vistos Um deadline máximo de seis meses Não, isso aí não quer dizer que seu green card vai ser aprovado Quantas pessoas fazem solicitações por ano? São dois milhões de processos Tudo bom, pessoal? No trânsito aqui de Houston Vamos ver se o som vai ficar bacana agora Ou se o carro vai dar chiado Tá devagar, então eu acho que o vento não vai fazer chiado Vamos ver se vai dar certo Se vocês puderem, comentem aqui se deu certo esse teste que eu fiz Que eu tô com uma configuração de microfone novo Eu tô com dois microfones na frente e esse aqui Vamos lá, quero conversar com vocês aqui Aproveitar essa oportunidade antes de gravar do escritório Eu acho que fica mais legal a gente gravar aqui Dá até uma dinâmica diferente no vídeo Vamos falar sobre essa nova possibilidade Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a notícia da USIS Que é se começar a processar vistos No máximo de green cards Vistos de green card O que eu acho particularmente errado Eu já expliquei isso pra vocês num outro vídeo Essa denominação visto de green card Pra mim ela é conflitante Mas não faz diferença Vamos falar aqui com vocês Sobre essa notícia de que eles querem processar Num deadline máximo de seis meses Ou seja, a ideia deles é ter pessoas suficientes Dentro da USIS Pra que todos os pedidos Todos os processos Cuja finalidade seja a obtenção de um green card Sejam processados no prazo máximo de 180 dias Se eu acho que isso vai acontecer Bom, depende Porque se vocês lembrarem de um vídeo anterior que eu fiz Contei pra vocês sobre a possibilidade de um premium processing No EAD No Employment Authorization Card Eu acho que eles próprios disseram isso Que eles precisariam de mais pessoas Pra poder dar essa movimentação E conseguir cumprir isso dentro do prazo Que seria de 33 dias úteis Então imagina o seguinte Se eles precisam contratar mais pessoas Pra fazer um procedimento que é razoavelmente simples Porque o combo card, o EAD Ele é simplesmente um direito da pessoa Que tem um outro processo anterior Ou seja, se você tem um I-140 protocolado Ou se você tem um I-130 protocolado E você quer fazer uma solicitação desse procedimento Desse processo, desse benefício Ele é um direito atrelado a um processo anterior Não tem uma análise documental Pra ver se vai ser aprovado ou não Isso aí não quer dizer que o seu green card vai ser aprovado Ou que o seu processo sequer foi analisado Quer dizer que você tem um direito Por ter um processo estrutural Por ter um alicerce estrutural anterior E que você faz jus àquele determinado procedimento Então se esse procedimento Que é algo absolutamente simples Que é simplesmente conferir documento ali Meia dúzia de documento e apertar um botão aprovado Pra ser impresso O cartão Hoje demora de 8 até 11 meses Se eles não têm pessoas pra fazer este procedimento Que é razoavelmente simples Imagina o que eles precisariam contratar de pessoas Pra analisar um processo que tem 600 páginas, por exemplo Então eu particularmente acho que hoje Com a equipe que eles têm hoje Se não aumentarem essa equipe Eu acho pouco provável que eles consigam fazer análise De todos os processos dos pendentes e dos novos Em até 6 meses Nós já tivemos casos aprovados em muito menos do que isso Mas se você colocar num círculo de todos os processos Que estão prostopolados Visando o green card Seja EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 Todos eles Ou até os processos de casamento Que são inúmeros E outros que vocês têm aí como uma concessão Eu particularmente acho que não existe hoje Equipe suficiente pra cumprir esse prazo de 6 meses Eles estão dando como um deadline Estão dando como uma meta E essa meta deve ser atingida Dentro de um determinado período de tempo Não acho que vai entrar agora imediatamente Como eles estão entendendo E como eles gostariam que realmente a coisa fosse Com relação a cobrar o Premium Processing dos EADs E de repente abrir o Premium Processing também para os EB2 Eu acho que é absolutamente válido E se vocês colocarem aí só dos EADs Quantas pessoas fazem solicitações por ano São 2 milhões de processos pedidos e protocolados por ano Se vocês colocarem aí que metade disso vai pedir em Premium Processing Nós estamos falando em 1 milhão de pessoas A 1.500 dólares a solicitação de Premium Processing Nós estamos falando em 1 bilhão e meio de dólares Para os cofres da USIS Que seriam muito bem-vindos Inclusive para a contratação de novas pessoas Treinamento de novas pessoas E melhoria do sistema operacional Então eu acho que é super válido Muitas pessoas reclamam e falam Poxa, mas é muito caro Mas é uma faculdade que você tem que pagar O Premium Processing Ou não, você pode esperar Se você não tem urgência A empresa que está contratando eventualmente não tem urgência A pessoa não tem urgência de pegar isso Não há necessidade dela fazer o Premium Processing Ela não precisa pagar os 1.500 dólares Para ter o documento imediatamente Ela pode esperar sem problema nenhum Então é uma decisão que a pessoa vai ter Pode ser que agora fique um pouco escuro aqui Porque eu estou entrando na garagem do escritório Mas vamos lá Vamos continuar o vídeo Então é uma faculdade que a pessoa tem É uma possibilidade que ela tem E que pode realmente melhorar bastante aí O andamento do processo Então eu acho que o Premium Processing Ele deveria sim ser aberto E ser facultativo e disponibilizado Para quem quisesse pagar Seria bom para a pessoa Porque ela teria uma agilidade maior no processo dela Seria bom para a USIS Que teria aí sim Uma reposição de caixa grande Significativa Extremamente relevante E benéfica para todo mundo Certo? Acho também que deve vir Essa possibilidade aí Da análise processual Em até seis meses Mas não acho que deva acontecer Nesses próximos meses Ou algo assim tão imediato Porque eles realmente precisam De estrutura Precisam de novas pessoas Precisam treinar essas novas pessoas E obviamente isso não acontece Do dia para a noite Certo? Grande abraço a todos Vou trabalhar agora aqui Cheguei cedo no escritório Porque a coisa está super corrida hoje Então vamos que vamos Fiquem com Deus Um grande abraço Obrigado 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 Obrigado